Música 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 Pusam! Pusam! Ui! Andoi Ui! Idoi! Idoi! Ui! Ui! Im oi Im oi Im oi Im oi Im oi Im oi Corante! 1... 1... 5... 5... 5... Boa! E aí! 1, 2... Vai! Ah! 8... Já vale! E aí! E aí! E aí! E aí! Eu, pai. Eu, pai. Dobre! 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 O que? O que? O que? O que?